Fala nação! Chegou o grande dia, hein? Hoje tem Flamengo, Flamengo que decide a vaga pra semifinal da Copa do Brasil, enquanto o Atlético Paranaense, meus amigos. É parceiro, hoje tem jogo às 21h30 na Arena da Baixada lá em Curitiba, Flamengo que empatou aqui no Maracanã e um resultado aí de 1x0, a gente já sai classificado, hein? Vou tá falando isso, muita notícia aí, Flamengo tenta o jogador do rival, hein? Que história é essa, Léo? Vou trazer pra vocês, meus amigos. Oscar ainda pode vir pro Flamengo? Que história é essa, meu parceiro? É, irmão. Ex-jogador, né? Gerson, dando mais dinheiro para o Flamengo. Rodrigo Caio. Temos atualizações aí sobre o nosso zagueiro Rodrigo Caio. E você que tá chegando aí, ó, não esquece aí de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pro nosso canal. Estamos indo rumo a 15 mil inscritos. Então, meu amigo, você que não é inscrito aqui no nosso canal, Léo Flamengo, clica aqui embaixo. Você não paga nada e não esqueça aí, ó, de estourar o dedo no like e compartilhar esse vídeo pra mais torcedores rubro-negro. Pra gente trazer mais notícias aí pra vocês, hein? E lembrando, galera, que mais tarde, às 3 horas, a gente vai ter live ao vivo aí pra você, hein? Então, você que quer resenhar com a gente, a partir das 15 horas a gente vai tá ao vivo, hein? Beleza, meus amigos? E hoje, temos um jogão, hein, meus amigos? Quartas de finais da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense duelam aí pra chegar nessa semifinal, meu amigo. Flamengo que está invicto aí há muitos jogos. Final de semana, goleou o Atlético Paranaense. E temos informações aí que o Felipão vai vir daquele jeito na própria casa, hein? No último jogo aqui no Maracanã, na Copa do Brasil, o time do Atlético veio todo retrancado, hein, meu amigo? E tem informação que eles vão vir de novo dentro de casa. Ninguém aguenta o Flamengo, né, meus amigos? Os caras vão se retrancar dentro da própria casa, hein? Meu parceiro. E ontem, também tivemos uma notícia boa aí, desse jogo. Arrascaíta e Gabigol foram absolvidos aí, por denúncia do próprio Atlético Paranaense aí, que denunciou os jogadores por agressão. Mas só que esqueceram de anunciar, né? Os jogadores aí, o Fernandinho, que deu um soco na cara do Felipe Luiz, teve um pênalti e os próprios procuradores aí passaram essa informação na hora da audiência. Ela, ué, cadê o Fernandinho também que não teve nenhuma denúncia? É, meus amigos. Muito bem, parabenizar aí essa procuradoria do STJD, que não sei como acatou essa denúncia. Uma denúncia fora dos padrões do futebol. Porque se o juiz e o VAR não deu nada, porque o STJD vai dar, meu amigo? Parabéns aí a todos os envolvidos. E eu queria saber de vocês qual vai ser o placar desse jogão. E você que tá assistindo aí, você tá confiante nessa classificação do Mengão? É, meus amigos. E falar pra vocês, você que tá deixando seu palpite aí, coloca aí nos comentários e trazer pra você também uma melhor forma aí de você ganhar com esse palpite, um negocinho, hein? Dia de jogo do Flamengo é dia de ganhar com a melhor casa de aposta do Brasil, a TV Bet, que é nossa parceira, meu amigo. Você que queira ganhar, não sabe aonde fazer a sua fezinha. Vem na melhor, que é a TV Bet, as melhores cotações. Com dois reais, você já faz a sua primeira aposta. Então, você que queira vir com a gente ganhar, é fácil, meu amigo. Clica aqui no link que tá na nossa descrição. Então, você que quer ganhar, clica aqui e vem com a TV Bet, meu amigo. A melhor, a nossa parceira aqui do canal Léo Flanático. Tamo junto, meus amigos. E vamos falar agora também do Rodrigo Caio, né? Que se recupera aí dessa lesão. E temos novidade do jogador, hein? O jogador que poderia passar por novas cirurgias e informações que a gente tinha, né? Porque, aparentemente, ele não tava muito bem aí. E as últimas aí, informações do DM do Flamengo, tá todo mundo animado com a recuperação dele, meu amigo. O jogador que passou por trabalhos em campo aí pra testar a reação do joelho, No momento, não tem possibilidade de fazer a cirurgia, hein? Mas, o jogador ainda tem uma incógnita aí para o seu futuro no Flamengo, hein? O contrato dele vence em 2023. E jogadores de clube ainda estudam aí se vai ter renovação ou não, hein? Porque é muita lesão, mas é um grande jogador. Nós desejamos aí que retorne. O Flamengo tinha um prazo, uma expectativa aí de retorno do jogador Para essa quarta e de final da Copa do Brasil aí e da Libertadores. Uma coisa que não ocorreu. A previsão, no momento, é de uma volta daqui a mais um mês, meu amigo. Pode ser que o jogador nem volte mais nessa temporada. Informações aí do nosso amigo Júlio Miguel Neto. É, parceiro. E aí? Esse ano foi complicado pro Rodrigo Caio. O contrato dele vence em 2023. Você renovaria com o Rodrigo Caio, meu amigo? É, parceiro. Complicado, hein, Rodrigo Caio. Mas é um grande jogador. Quando tá em forma jogando, não tem outro. Mas quando tá no DM, também não tem outro, meu parceiro. Mais um valor milionário entrando pros cofres do Mengão. É, parceiro. Gerson, que tá no Olimpique de Marseille. Tá mandando mais uma grana pro Flamengo, hein? Flamengo, que na sua venda aí pro Olimpique de Marseille, botou uma cláusula. Caso o Olimpique se classificasse aí pra Champions League. E foi efetivado. E com isso, vai chegar aí um dinheirinho para o cofres do Flamengo, meus amigos. 5 milhões de euros. Totalizando aí 25 milhões de reais. É, meu parceiro. Gerson, vá pro vá pro. Ajudando muito o Flamengo aí. Muita saudade desse jogador. Mas o Flamengo trabalhando mais uma vez muito bem aí nessas negociações, né, irmão? Entrando esse dinheiro. Cada vez, cada hora vai entrando um dinheiro aí de jogadores, né? Então, parabéns aí à diretoria do Flamengo que fez uma negociação muito boa aí com o Gerson. Quem sabe o homem não volta aí futuramente. Vocês têm saudade do Gerson? É, parceiro. Imagine o Gerson nesse time do Flamengo, hein? Nesses grandes jogadores. Vamos aguardar. Quem sabe no futuro o homem não esteja voltando com a gente, hein? Jovem, revelação do Vasco da Gama, pode vir para o Flamengo. Que história é essa, meu parceiro? É, irmão. O Flamengo tá sondando aí o jogador do Vasco, o Andrei, né? Garoto de 18 anos, que tá em brole aí pra essa renovação. O Flamengo fez consulta para o jogador, o jogador que é agenciado aí pro Bertolucci. O senhor Juliano Bertolucci, que é o que sempre tá fazendo negociações com o Flamengo. E o mais querido aí, sondou pra ver se tinha possibilidade aí de trazer o jogador. E o jogador que tem uma multa muito baixa aí para os padrões aí do futebol brasileiro. 14 milhões de reais. O Vasco, que estava em trativas aí travadas, mas com essa venda aí para a SAF 777, a própria SAF entrou em negociações aí e pode estar adiantando aí essa renovação e o jogador continuar no Vasco. Mas o Flamengo tá de olho, meu. Se der mole, o jogador pode estar pintando aí no Flamengo. O que vocês acham, meus amigos? Seria uma boa contratação aí, Andrei, o jogador que é o destaque ali no time do Vasco da Gama, né, meus amigos? O que vocês acham? Seria uma boa? Eu vou falar pra você, hein? Flamengo, eu acho que tem que correr atrás aí de renovar com o João Gomes. A gente tá pensando em Andrei, mas o João Gomes, nossa cria da base, tá aí. Tem contrato até 2025, mas tá meio insatisfeito também, né? Pedindo uma renovação, um aumento de salário. E eu, na minha opinião, já tinha aumentado esse salário aí, porque o jogador merece, hein? Queria saber de você, meu amigo aí. Coloca nos comentários o que você acha aí. Flamengo de olho, Andrei e João Gomes aí, de bobeira aqui também, né, meu amigo? Então, coloca aí nos comentários, quero saber de você. Não esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever, já se inscreveu aí? Se inscreve, deixa o like, compartilha o nosso vídeo aí. E a gente vai trazer a notícia que você tá querendo agora. É, meu parceiro, que história é essa de Oscar? Meu amigo, não aguento mais falar de Oscar. Essa novela que não acaba. Fechou a janela, Léo. O Oscar não vem. É, meu parceiro, mas o cara ficou chateado, porque ele já tinha tudo acertado com o Flamengo. E o Xangai sacaneou o Flamengo e o próprio Oscar. E o seu staff estão tentando aí, a partir de janeiro, o empréstimo do jogador para o clube de regata do Flamengo. Segundo Jorge Nicola, o jogador tenta um empréstimo. Se não conseguir, o jogador pensa até em rescindir o contrato com o Xangai Porte, meu amigo. Olha isso! Oscar que poderia ser a primeira contratação de peso do Flamengo para 2023, hein? É, meu amigo. Os chineses pensaram que ia sacanear o Flamengo e agora o Oscar, ó. Está pedindo para sair. O que vocês acham? Acho que o Oscar tem que vir para o Flamengo? Não, Léo. Esquece, Oscar. Vamos pensar em outro jogador. O que você acha? O jogador que tem 30 anos ainda pode jogar muito aqui no Flamengo. Seria o substituto para o Arrascaeta, meu parceiro. Joga muito, hein? E aí, meus amigos? Gostaram dessa notícia? Oscar para 2023, hein? Pode ser que resolva ainda até dezembro, aí. Quem sabe aí não chega de presente de Natal aí para essa torcida do Mengão. É, meu parceiro. Mas é isso, irmão. Hoje tem Mengão. E você que gostou desse vídeo aí, ó. Se inscreve. Deixe o like, que é muito importante para o nosso canal. E compartilhe a nossa live para mais rubro negro. Valeu, meus amigos. Mais tarde, a partir das 3 horas, estaremos ao vivo. Espero você aqui na nossa live. Valeu? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.